Boom aí, chegando antes até do turno Passando a vontade dos viewers Foi mal, galera Não resisti Vou comprar umas cartinhas aqui Porque em breve eu vou querer usar o Tower Sun Claro que não, pessoal Não vou abandonar vocês Espero que vocês estejam conseguindo me ver agora Caramba, como é foda jogar Sem engordurar a porcaria do teclado inteiro E aí, Mestre BR Seja bem-vindo Obrigado pela sua presença Já vou terminar essa pizza aqui Peço perdão pra vocês Estou com a forma Nossa, como é foda de jogar Minha mão está toda gordurosa Eu estou usando só as partes que não estão E curiosamente Quase nada dela não está gordurosa Pode Embora eu não recomende Como sempre eu adoro te ver Obrigado Também gosto de transmitir pra vocês Já volto Já volto Estou de volta Que corpinho sexy Eu não queria dar um Flamestrike aqui Mas eu acho que vou ter que dar um Flamestrike Frostbolt Pingar Pingar Ness você toma banho de chinelo Não Olha lá pessoal Olha 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 A expectativa Verificar aqui Olha a expectativa A expectativa é muito grande Meu Deus Já não estou mais me aguentando de emoção O meu Reno Jackson Reno Jackson Reno Jackson Nossa Algo me disse que eu posso ganhar esse jogo O que ele está fazendo aqui Tomara que ele gaste um Execute aqui Porque não vai ter um jeito muito fácil dele matar o Reno Jackson agora A não ser que ele Ele errou e deu o Slam A não ser que ele dê o Inner Raid aqui Ah, Whirlwind Ok Esqueci dessa carta Porém Olha o que nós temos aqui Um tal de Frost nova Com um tal de Doomsayer Out Posso curar a cara dele Mas daí eu fico muito sem Sem Burn Vamos lá Ele tem que ter uma Weapon E um Execute Ou um Shield Slum E um Execute Senão ele está fudido Nossa O cara está no ranking bem alto De New Patron É bom saber disso É Aqui se ele tiver Execute Eu vou ter que dar com o Shield Infelizmente Não porque ele vira Burn Com Ele vira Burn Com Antonaidas E ele tinha tão poucas cartas Na mão Que eu tenho que jogar Dessa Que eu estou Interessado em jogar Dessa forma mesmo Quero reciclar O meu deck Preciso comprar carta Urgente Vamos lá Vamos lá Botar uma pressão Eu sei que ele não tinha Hard Removal Há dois turnos atrás Não sei se ele comprou ou não Uau Gente Pelo menos eu vou poder trocar aqui Não vai sobrar um Eu não vou ter que pingar ela Para não Ficar spamando Petro Infinito Por aqui Uuuuh E Ele já usou bastante Removal Já usou um Execute Ele tem outro no deck Ele já usou um Slam Ah ele tem Maldito seja Teria sido tão glorioso Do contrário Eu acho que eu não tenho mais como ganhar esse jogo Bem jogado Bem jogado Toninho Acho que eu não tenho mais como ganhar esse jogo Deixa eu fazer as contas Forgotentort dá 9 Eu não tenho mais Minions Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui se ele for esperto Ele nunca mais ataca a minha cara 18 é o suficiente Para eu morrer de fadiga Ele tem Armored Smith Bem jogado Não acredito que fica caindo em water Ainda que é Petro É meio doido Meio doido não Meio difícil de jogar Combar com o Reno Jackson Comi uma só Não Algum me disse que você já comeu as suas Menos uma Xamã 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 é um match interessante Talvez eu fique com Frost 9 Só que não Eu quero Vou ficar com Frost Bolt Para caso o deck dele seja muito agressivo Eu vou atrás de card draw E também porque Frost Bolt tem 2 no deck Uma das únicas cartas que tem 2 Tomara que ele tenha um começo lento Colocar a urina e trazer de volta deve ser bom Infelizmente não é É muito lento Bacana É o totem É o único totem que eu conseguia matar Coca Uma coquinha Ele teve um começo bem devagar Tudo que eu queria Não existe xamã fatiga né Então vamos passar É exatamente Já eu sou mente querendo comer toda a minha pizza Eu estou aqui streamando para vocês Da próxima vez que eu olhar para o lado Já vai ter um negócio de pizza vazio lá Estou desconfiando seriamente nisso Se eu der aqui ele pode dar overdraw Porém vai ser muito custoso para ele E quem sabe eu já até compro mais umas cartas para o Tower Sun Suficiente para mim É difícil para ele dar overdraw em mim aqui Porque ele não tem minions Então ele teria que dar overdraw com spells Eu não estou conseguindo vislumbrar muitas hipóteses aí Talvez um Flametongue aqui Um Argus Sei lá Enfim Acabou não sendo nenhum deles 3, 6, 9, 10 Vou pegar o velho aqui já da carta extra Que eu vou ganhar Perfeito Cuidado amigo Valeu pela preocupação aí Você usou palavras semelhantes que a minha mãe também usava quando eu morava com ela Frenzy Boy Bem-vindo E aí Gasparizadog Eu lembro de você do primeiro stream Você deve ter sido um dos meus primeiros viewers Você e o Fix Obrigado aí Vou lembrar sempre disso Aqui eu vou desenvolver um Secret Dar uma tochinha aqui E eu vou pingar Próximo turno eu estou armando para Blizzard e a Fins Isso daqui não dá nem o dano do Ice Barrier Então eu efetivamente ganhei um turno com o Ice Barrier Não quero gastar tanto Burn Então Mais ou menos aí O Nicolas também Eu lembro de você também Lua Nítio Podem ficar tranquilos Lembro de todos vocês Out Mediano Se bem que ele pode ter aquela carta de xamã que dá healing né Que dá um monte de healing se ele ganhar o Joust Meio perigoso o que eu estou fazendo O jogo do Brasil acabou Começou a entrar mais gente aqui Sempre bom ver vocês galera Sempre bom mesmo Armar um Lethal aí Eventualmente Me proteger com uma Alexstrasza também Vamos ver quantos de dano eu tenho Seis Mais oito Eu tenho o Lethal A não ser que ele cure horrores aqui O que você está achando dessa putaria de tudo se considerar danos morais É É bem sensacionalista isso Porque na verdade não funciona assim na prática Na prática os tribunais têm Deferido bastante esses pedidos estúpidos de danos morais Fazer isso daqui Eu tenho o Lethal de qualquer forma Eu só tenho que enrolar Esse Loteb aqui foi forte Podia ter causado bastante estrago Mas Acho que deu pra conduzir o jogo De uma certa forma Que ele não ia colocar o Loteb com o board lotado O que é o Sunk Run right now Não sei Se fosse pra chutar alguém Provavelmente seria o Colento Valeu aí Pra Letícia Que Me seguiu no Twitter Só tem você e o Fenix lá Ainda tá meio devagar Mas obrigado por ter ido lá Não esqueça de fazer isso no Facebook também No Youtube Todas as coisas boas aí 3 6 14 E aqui vamos nós Tá aí uma vitória do Reno Jackson Felizmente não Ele não participou dela Mas ainda assim foi divertido Eu tenho mercado Uma vez uma mulher vai trabalhar bêbada Com a metade do braço fora Só que a gente não teve que pagar nada Foi se comprovado que ela tava bêbada Então Viu? Não é uma putaria Como todo mundo pensa Uma outra notícia sensacionalista E um outro boato Se você contratar um bom advogado Ele vai conseguir mostrar que Nem tudo é dano moral Ah, você tá brincando comigo Esse é o último jogo Que eu vou jogar de Reno Jackson E Ele vem ainda Na minha starting hand Só pra tipo Rir da minha cara Olha como ele tá rindo aqui O sorrisinho maroto dele Claramente rindo da minha cara Que eu tô jogando de Freeze Mage Contra vários Controls Water Eu sou muito azarado Galera Não dá pra jogar com um deck Que tem um counter Que tem mais de 90% De chance de ganhar Acho que é Acho que é mais que 95% Hoje em dia com a Justicar Chora mais Com Seed É dano moral mesmo Dizem que é dano moral Não quero nem ouvir o que você tem pra falar Vou dar um Skeleton em você Comprando todos os segredos Nossa vontade de comer outro pedaço de pizza Mas foi tão difícil jogar Comendo Comendo aquele outro pedaço Quero reciclar essas porcarias aqui Vê se você me pegaria É Control Water Por que Deus Por que faz isso comigo Ah comprei todos os segredos possíveis do deck Ah vai A vida é muito curta Pra Pra gente perder Jogando Freeze Mage contra o Control Water Eu acho que hoje em dia Só dá pra perder se o cara for muito ruim O que o cara com certeza não era Vamos voltar pro Control Beast aqui Gandalf gosta E as mulheres E as mulheres Já eu estou metendo a mão nas minhas pizzas ali Eu já falei hoje Eu já falei hoje que ele não vale o ar que ele respira Eu quero o Zombie Tchau Norshar Eu vou mudar o Deck Tracker aqui pra vocês Vamos ver aqui Perfeito É eu tenho que achar Control Priest aqui Pronto Nossa estou com muito deck Nesse Deck Tracker aqui Cadastrado Vou ter que Verificar isso em breve Deletar alguns Pra não fazer Não ficar perdendo tempo com isso E os homens Que isso galera Ah não Ah Um turno Um turno atrasado Droga Tudo bem Acontece Dei bastante sorte aí Nos outros jogos Bem vindo aí pessoal Que tá entrando Ou que entrou recentemente Vou fumar um cigarro Porque esse cheiro da pizza Tá me matando Maldito Bacon Pera pra ele Que aconteceu Eu ganhei Ah não Filha da puta Ele pegou um saivana Raimane Como eu queria ter um de mana a mais Nesse turno Concordo com você Gaspare Zadog Não dá nem vontade de olhar Essa porcaria aqui Deu uma Salvena Raimane Pra ele Inacreditável Para de me espancar Moço Sim eu sei que ele tem um Salvena Raimane Mas até lá Isso daqui Ia ter batido Trocentos de dano Uns quinze de dano Como é a sensação De fumar É mais fácil Explicar A não sensação De fumar Que eu quero morrer Tudo indo de mal Pior É você Você sente Você tá sofrando A sua vida Na verdade Quando você espere A fumaça Então você sente A sua vida indo Embora Aos pouquinhos Mas ainda assim Eu acho interessante Não é nem a desculpa Do meu trampo Ser Ser estressante Porque Eu já fumava Mesmo antes disso Aqui por desencargo De consciência Vamos ver o que vai vir Mas já vamos preparar Um concílio esperto Aqui Parabéns pra você Hunter Você jogou muito bem Um King's Alec Ali no turno 2 Que você Colocou aqui Te deu um Savana E afins Muita habilidade Envolvida Essas jogadas Tem certeza que ele Pensou muito Nesse jogo Você concorda que Fumar é algo poético Nunca vi por esse lado Porém não tem como Discordar Até porque É bem abstrato O que você falou Enfim Bem vindo aí Pessoal que tá entrando Acho que o jogo do Brasil Acabou e O pessoal tá vindo Mas aqui Esse Leroy Acho que eu já joguei Com ele hoje Leroy É eu não lembro se eu joguei Com ele hoje Não sei se é azul ou não Vou ficar com essa avó Espero que eu seja Igual a sua avó Vamos falar oi né Porque eu não sou mal educado Vocês tem que me lembrar De falar oi também Porque as vezes eu tô lendo Aqui o cara fala oi pra mim E eu nem falo nada pra ele Coitado Handlock Hoje nós estamos pegando Eu quero jogar de Freezy Mage Contra Handlock Mas acontece exatamente o contrário Eu mudo o deck E acaba caindo Essas porcarias aqui Enfim Hoje eu tô bem mimizento A vida não tá dando certo pra mim Cuidado que ele usa Leroy Bem observado Tem que admitir Que foi bem observado Essa colocação sua Que eu vou enciclar Esse daqui Por falta de coisa É melhor fazer esse turno também Aproveito e curo ele Fora do range da Light Bomb Da Light Bomb não Da Dark Bomb Bota uma música aí A música é um negócio Meio complicadinho Porque Como eu já expliquei Eu queria criar uns conteúdos Pro YouTube E sabe como é né Vamos roubar aqui Ver o que vai vir antes Molten é ruim Porém Isso daqui é muito bom 3, 6, 9 Aqui eu tô querendo trocar Mas também não Vai, que seja Vou forçar ele A fazer essa troca Vai, vamos pôr uma música Aqui rapidinho Não, não posso pôr uma música Porque senão depois O pessoal que assiste Que não conseguiu acompanhar Eles vão ter que ficar Lidando com direitos autorais Enfim Eu queria um turno Mais explosivo Pro Voldem Porém Eu já me contento Com esse Quero tirar Quero tirar Esse milhares de health Aqui dele Tem uma rádio No stream de música Que não dá problema No YouTube Mas não sei qual é Coloca aí NCS Então pessoal Sou meio fresco Com música Não sei se eu vou Querer ouvir qualquer coisa Vamos ver o que eu tenho aqui A gente pode ouvir Uma rádio do GTA Será que vai dar Certeza Tem muita música famosa Aqui A gente pode ouvir Silvanas Nossa Mas que cara desagradável Esse Vamos ver Não é você que ele não tem mais seu voto Eu vejo você No copyright sounds Vamos ver O cara passou o link Aqui Vamos testar Essa rádiozinha Aqui por enquanto Tush Tush Como que tá o volume Pra vocês Não gosto de Tush Tush Mas Vamos deixar aqui Um pouquinho Se fazer isso Vocês estão ouvindo? Abaixa só um pouco Tá melhor assim? Bem-vindo aí Pessoal que tá entrando Obrigado pela presença Muito contente É desagradável Isso daqui Que aconteceu agora Três Seis Dez Meu Deus E o face de Jaraxus Eredar Lord of the Burning Legion Bom bonitinho ainda Dourado Tá muito alto? Tenho que abaixar um pouco mais Vou abaixar um pouco mais Vou abaixar um pouquinho mais Pronto Acho que assim fica uma música De fundo Ok É Temos uns trolls aí No canal E aí E aí Joe Joe Seja bem-vindo ao canal Obrigado pela sua presença Queria desenvolver o Jaraxus Mas Ele tá com o board Um pouco cheinho Posso roubar o Minion dele O que eu quero roubar do Endlock? Eu acho que não muita coisa A questão é Se eu Valeu aí John Silas Se eu usar o Jaraxus E depois o Justicar Vai vir um 12-12 Ou 266 Alguém já realmente viu isso Viu alguém fazendo É Presa de Praça Bem-vindo aí Também Sejam todos bem-vindos aí Que estão chegando agora Eu vou jogar devagar isso daqui Não tem por que eu me apressar Vou jogar devagar isso daqui Start em Hero Power É verdade Não acontece nada É Não imaginei mesmo Obviamente não ia spawnar 2-12-12 Se não o Sandlux Nem assim acho que o Sandlux Iam querer usar isso Porém se eu usar o Jaraxus agora Eu não consigo usar a Molten Nunca mais O jogo é bem da hora A verdade é Se for uma musiquinha assim Não é tão ruim Ah Ah Não 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 Oh 3 4 1 2 2 3 5 otro um 7 Come 7 8 8 8 1 Que Jaraxas bonitão aqui, bem estiloso Outro nível né galera Nossa, isso daqui vai ser um negócio assustador Vamos ver aqui, eu vou armar um O que que ele pode dar? Ele não usou Shadow Flame ainda né Vamos devagar aqui Pera aí, vamos fazer uma ciência aqui Era essa a jogada mesmo, ele não tem nenhum Charge Apesar dele ser o Leroy A não ser que ele esteja Querendo fazer umas Alguma inovação aí com o Leroy Ah é verdade, ele tem Leroy sim Ele tá usando Power Overwhelming Ele tá usando Power Overwhelming porque ele tem Leroy Eu acho que esse aqui é aquele Warlock Combo Meu Deus do céu Tem que ficar esperto com isso 3x6 é 18, 19, 20, 21 Eu tenho o Leroy Daora vida Daora vida Quando tá um Jaraxas no cristão Anduin controlando um demônio É no mínimo irônico isso Até fumar um cigarro em homenagem a esse Jaraxas do Foz Steel A verdade é que quando eu jogo com o Foz Steel e streamando A verdade é que quando eu jogo com o Foz Steel e streamando É a melhor coisa que tem Sempre vem umas cartas bem divertidas E bem fortes ao mesmo tempo O Joelson falou que eu tava gritando Eu tô falando muito alto É porque esse fone bloqueia muito Os sons externos Mais a música Eu mal consigo me ouvir o falando Vou até deixar o microfone aqui um pouco mais longe Pra não atrapalhar vocês Como eu já disse Foz Steel é uma das melhores cartas nesse match Eu vou ficar com ela E o Face Priest de Jaraxas Grande Priest de Jaraxas Com uma 2 logo de uma vez Por que não? Achei que ia perder lethal Não mestre Fique tranquilo Apesar da empolgação ali do Jaraxas na hora Tinha muitas letals De várias formas Alguma coisa fazer no turno 2 Nada excepcional, porém Já eu sou mandando bala na pizza É verdade, eu tenho que ficar de olho nessa pizza aí Essa porra de Jair Johnson Capando com a minha vida aí O dia que eu vou ficar preparado Dois cigarros, um pra cada pulmão Exatamente Bem-vindo aí pessoal que tá entrando Bom ver que tá dando uma Tá aumentando um pouquinho o número de pessoas Dragon Priest Puta, eu roubei duas cartas que precisam de dragão Eu não tenho dragão nesse deck É, eu vou ter que roubar um dragão com esse outro Foto Steel Esse é o plano galera Esse definitivamente é o plano Roubar um dragão com Foto Steel É, pra quem não sabe aí Eu tô com uma página no Facebook O Youtube Que em breve vai ter vídeos editados Por ninguém menos que o Bob Marley Então esperem algo bem psicodélico aí E bem feito também Porque ele trabalha com isso Então em breve vai ter vídeos de bastante qualidade Mas se vocês não se importam tanto Vocês já podem ir assistindo umas transmissões anteriores lá É melhor pra assistir transmissões anteriores no Youtube É... Vamos continuar com o plano de roubar um dragão aqui Nada mal Porém eu não sei se eu vou ter tempo de usar Se eu jogar o Wild Pyro aqui ele vai morrer de graça Aqui eu posso bater e curar Essa é a melhor coisa que eu faço A surpresa de hoje Vai ser o Jailson jogando um rank de Legend Na verdade É... Ah, eu não quero que isso aconteça Mas... Faz uma semana que eu tô streamando, né Então vamos comemorar um pouquinho Aqui ele foi esperto Ele jogou certinho Que lixo de turno A surpresa não é mais uma surpresa A pergunta é Vocês querem que o Jailson streame com camisa ou sem camisa? O Bronze claramente quer sem camisa Um tumor lock mage pra ele jogar Eu acho que ele vai querer jogar de tempo ao mage Ele viu bastante jogos jogando tempo ao mage Inclusive peguei Legend no tempo ao mage E se eu craftar E se eu craftar eu não vou deixar vocês escolherem mais Sem camisa A coisa tá ficando preta aqui Ele tem lethal Infelizmente Eu acho que assim é a forma que eu enrolo mais Tem que só enrolar Alguém disse Urção sem camisa aqui Vários capa prides ali Sem nada E aí Light Bomb por favor Me dá uma Light Bomb Light Bomb Combiiii! Adiando o inevitável ai Não tinha outra jogada, se eu desenvolvesse Dr. Boone tinha Lethal Qual foi a lendária que ele crafter? Eu craftei o capitão piratão Skycap Craig, sei lá qual que é o nome dele direito Vem um pouco tarde essa Light Bomb, 5, 9, 12, vou ter que usar de qualquer forma. Não vai nem funcionar isso daqui, infelizmente, já perdi esse jogo. Essa tem razão mesmo, faz mais sentido isso. Muito bem observado. Vamos brigar um pouquinho aí. Aparentemente eu não desisti totalmente. Eis que ele me põe um taunt aqui pra eu roubar. Porém, não foi o suficiente. Vamos jogar mais uma de Priest aí. Daí depois eu deixo vocês... É, vamos jogar uma de Reno Jackson, vai. Tá faltando emoção aqui na stream. Então... Jogar uma de Reno Jackson, Freezy Mage aí. Espero que vocês gostem. Em breve o Jailson vai vir aqui streamar pra vocês e eu vou comer as minhas pizzas. Se ele não tiver comido tudo. Esse safado. Hunter é um match interessante. Eu quero meus minions. Eu vou aqui mudar o... Vou mudar o deck tracker pra vocês verem o deck do Reno Jackson. Deck do Reno Jackson, Freezy Mage. Esse é o match perfeito pro Reno Jackson ganhar com muito estilo. Tem que comprar carta. Interessante essa carta. É um mid-hem. Uh, olha quem chegou. Olha quem chegou pra festa. Bem-vindo aí pessoal que tá entrando. Muito obrigado pela presença. Ahhhh. Por quê? Que zica é essa mesmo? Que diabos de zica é essa? É... Uma coisa que eu notei hoje é que o stream deu... É... Foi bem tranquilo. Não teve nenhum... É... Nenhum empecilho como geralmente tem. É que eu vou comprar mesmo. Preciso comprar carta. Matar esse minion aqui que tem muito poder. Faltando cigarro favorito na descrição. Eu fumei... É... A maior parte da minha vida eu fumei Malboro. Mas ultimamente eu tenho fumado Calton. Calton Banks. Do maluco no pedaço. Tô precisando reciclar umas cartas. É... Eu tenho que comprar um Mad Science. Um Doomsayer. E um S-Block e um Frost Nova pra ativar o Reno Jackson. Ainda tem bastante carta. Hoje tá lisa. Bom né pessoal. Eu ainda aumentei a qualidade aqui da... Da transmissão. Um pouquinho de qualidade a mais. Faz mal pra ninguém né. Ele tá botando bastante dano em mim. Que é um... Uma pena. Sem preconceito com quem foi uma Derby. Não, não tenho. Aqui eu não vou atacar. Opa! Agora falta só a Frost Nova. Doomsayer Mad Science. Falta bastante ainda. Mas enfim. É... Vamos ver o que eu faço aqui nesse turn. Aqui eu posso dar Blizzard. Mas não vai matar esses dois. Posso dar Frost Bolt aqui. Frost Bolt aqui. Vem ver aqui. Assim eu diminuo bastante o dano. Grande chance de eu desenvolver a Alex Traz em mim eventualmente. Ah não! Loteb! Ah! Você tá brincando comigo. E essa porra aqui ainda... Nossa senhora. Ele tem um Loteb. Essa porra ganhou. As coisas estão indo de mal a pior aqui eu diria. Eu não tô comprando as minhas cartas do Rino Jackson. Ô valeu aí. Jesus ama você. Jesus ama todo mundo. Obrigado. Pelo follow. Tô bem contente. Acho que aqui eu vou ter gastar um... Um Blizzard mesmo. Se não vou ficar muito atrás. Tem que chegar no turno 9. Essa é a ideia. E aí... Iriotol. Valeu. Valeu pelo follow. Seja bem vindo. Espero que você goste do stream. O pôster meu aqui caiu da parede. Vou ter que colar ele melhor depois. Só pra morri. Não faz umas arenas e é mais salvado do que eu imaginei. É... Noob Semapurus. Seja bem vindo aí. Noob Zenhapurus. É... Noob Zenhapurus. Seja bem vindo. Noob Zenhapurus. Obrigado pelo stream. Obrigado pelo follow. Espero que você goste do stream. É... Eu queria saber se vocês preferem com música ou sem música. Quero que isso daqui seja uma... Uma stream meio democrática aí. Quero card draw. Como sempre. Oh. Agora ta rolando um touch touch. Touch 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 touch. Touch 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 touch. Touch 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 touch. O noob se concesse ta bem ele E eu já compro uma card Com música. É. Eu acho que... O pessoal curtiu mais com música. Também to achando... Não tá me atrapalhando, apesar de eu não gostar de Tush Tush. Vou tirar essa porcaria de Juggler aí. Eu prefiro esse trem sem camisa. Infelizmente não vai rolar. Essa merda de Lepernome já tá aqui, estorvando faz um bom tempo. Shade. É, o Jailson já vai dormir. Tá de bixice aí. Então eu vou ter que deixar ele jogar em breve. Vou ter que matar essa porcaria aqui. Não, ela vai ficar muito grande. Glenn é você? Não, apesar de todo mundo achar que eu sou Glenn, eu não sou. A voz do Jailson é sexy. Eu discordo totalmente dessa afirmação. Coisa ficando meio preta aqui. Vamos ver o que vai vir aqui. Vamos ver que secret que vai vir. Ice Parry ajuda eu a comprar um pouquinho de tempo. Ok. Não quero usar nada agora. Não, ainda não. Me dá uma abração. Eu li sobre esse Jailson Mendes aí. Fiquei meio assustado com as coisas que eu li. Fiquei consideravelmente assustado com essas coisas que eu li, digas de passagem. Vamos comprar aqui alguma coisa interessante para o Blash. Não é exatamente o que eu li. Não é exatamente o que eu li. Eu queria queimar ali dele. Vamos ganhar mais um turno. Vamos ganhar mais um turno. Vamos lá, é só ele não ter o combo Vamos lá, é só ele não ter o combo Eu quero desenvolver esse antes, porque ele não tem spell suficiente pra me dar o dano Então ele vai ter que bater, eu ganhei um turno melhor com esse daqui Fortes emoções Paulo Guina, eu não sei quem é Paulo Guina, mas eu já adianto que eu não sou o Paulo Guina Mata o pai de família Que eu tô fora da range Pesquisa que você vai saber, eu tô com medo de pesquisar Agora seria o momento mais épico pra eu comprar um Reno Jackson Mais épico do que isso, eu acho que não tem como Reno Jackson Topdeck e Reno Jackson Topdeck e Reno Jackson Por que não, por que não, vem Reno Jackson Bem-vindo aí o pessoal que tá entrando Muito obrigado por acompanhar esse stream, espero que vocês estejam gostando Pra quem não sabe, eu tô jogando com um deck de Reno Jackson Só que o... Eu tenho... Ah, aqui ele vai me matar Cusão, tô só fazendo graça Agora vem o especial Especial Jailson Mendes Ele vai jogar de tempo mage pra vocês Espero que vocês gostem Eu vou ficar com o fone aqui Daí vocês vão ver que eu não tô dando nenhuma dica pra ele Eu vou fazer um negócio aqui Vou escolher o... Chegou a hora, infelizmente Era esse mesmo que eu tava usando Vamos tirar o freeze mage aqui Vamos fazer uma mágica agora Vai ser uma delícia Espero que vocês gostem Jailson sem camisa Tá meio frio aqui Mas se ele quiser tirar a camisa Ele vai poder tirar aí pra vocês Esse deck é quase inteiro Eu tenho ele quase inteiro dourado Falta bem poucas cards É... Apreciem aí As jogadas do Jailson Não vou falar nada pra ele Vai lá Dá um oi pra câmera aí Olha o Jailson Jailson Mendes Pra vocês Não é todo dia Vai Jailson Tira a camisa aí pro stream, velho O Jailson tá meio encabulado aí De tá streamando Ele não quer tirar a camisa Enquanto isso eu vou comer uma pizza aqui E vocês vão poder estar vendo Que eu não vou estar dando nenhuma dica pra ele Se eu der, obviamente, vocês vão ouvir Por causa do microfone Enfim, vou comer uma pizza aqui Espero que vocês gostem do stream do Jailson Mendes Vocês acham uma delícia E aí E aí Tchau Esse chat tá muito bom Peraí, deixa eu mudar o título na stream Deixa eu mudar aqui Tô sem microfone, cara Pode jogar aí, mudei o título da stream Jailson Deus do RNG Eu nem vi o que aconteceu Valeu aí, pra quem deu follow Eu nem vi o que aconteceu Como vocês podem ver, o Jailson claramente não sabe jogar Infelizmente ele tá saindo pior do que eu recomendava Do que eu imaginava Mas vamos dar uma força pra ele aí, galera Vamos torcer pra ele O cara deixou o Knife Juggler vivo Por uns 10 turnos aí Até o Knife Juggler estuprar Até a quinta geração da família dele Pai de família eu acho que é um filme Pornô que eu já... E eu sou um pênis Depois você pode jogar de druidado Pode, eu acho que hoje não vai dar tempo que eu vou dormir Mas eu eventualmente vou jogar Fiquem tranquilos Já o Jailson aí começando a jogar Vendo o que ele vai fazer Depois de comprar a carta Mas que delícia essa live Somos todos o Jailson Não tem nada pra você comprar aí, Jailson Foi bom Não deu pro Jailson, galera Jailson vai deixar ele ganhar Porque ele é humilde mesmo Eu moro com ele Eu posso só testar pela humildade dele Ele é tão humilde Que ele deixa o oponente bater Pra sentir o gosto Ele gosta de apanhar dos dudes Valeu Palmas para o Jailson aí Valeu a tentativa Valeu a tentativa Palmas para a participação especial do Jailson aí no stream Obrigado mesmo, galera De verdade Foi uma semana muito divertida pra mim É uma honra streamar pra vocês É um prazer mesmo Como eu disse, faz uma semana só que eu tô streamando Muita coisa vai melhorar Obrigado pela paciência aí Agora eu vou dormir Mas amanhã tem mais Eu espero que vocês tenham gostado aí Se amanhã eu não tiver controlando Control Water Eu jogo de Freeze Mage com o Reno Porque é bem divertido Vou tentar jogar de Druid também Porque várias pessoas já estão pedindo faz um tempo Enfim É nóis mesmo Até amanhã Forte abraço